Bom dia, galera! Falando baixinho porque o pessoal tá dormindo aqui em casa, o povo todo dorminhoco. E tá bonito o tempo, mas tá top. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu puxar aqui a cortina. Passei tudo na frente aqui. Mostrar pra vocês aqui. Ó que dia maravilhoso. Olha que lua. Ui, bati na grada aqui. Que lua, hein? Tá top hoje. Hoje tá lindo, olha só. A gente não consegue nem sair daqui de dentro. Galera, a gente vai fazer um vídeo top hoje. Vou dar um berro no bicho. O bicho tá dormindo até agora. Não quer acordar. Não quer acordar. Olha só a folga do cara. A folga do cara, rapaz. Ei, ei, velho. Pietro. Pietro. Ei, acorda. Acorda. Pietro. Pietro, acorda, cara. Acorda. Nós temos um compromisso, lembra? Qual que é o nosso compromisso? Qual que é o nosso compromisso, cara? Não vai acordar? Não vai acordar, velho? Vou jogar água em você, hein? Vou jogar água. Vamos lá, galera. Pegar os... Os componentes. O que a gente vai usar? A gente vai usar pra fazer esse vídeo. Acho que tá aqui dentro da gaveta. Não me falha. A cabeça, a memória tá aqui dentro. Vamos ver. Isso aí. Olha aí. A gente vai usar isso aqui, galera. Isso aqui chama-se busca pé. A gente vai colocar nas pás do ventilador. E vamos acender aqui o paviozinho. Aqui, olha aqui o paviozinho. E o ventilador vai fazer um barulheiro. Vocês vão ver. Vai ficar top, 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 top. Daqui no próximo vídeo, galera, ó. A gente vai fazer esse aqui, ó. A gente vai usar esse tipo aqui, ó. De parada, ó. Fumaça colorida. A gente vai meter nas elas do ventilador. Vai ficar top também. Mas esse é o próximo, tá? Hoje nós vamos fazer sobre esse aqui, ó. Então assista até o final aí que eu falei pra vocês. Vai ficar top. Ah, não se esqueça de deixar aquele like bagual mesmo. Se inscrever no nosso canal aí. Ih, bola. Ainda tá com sono, hein, velho? Se espreguiçando aí. Caramba, hein. O que a mamãe tá aprontando aí? Hã? Tá aqui vestindo minha bermuda nova. Ah, bermuda nova. Eu tive que ajustar porque ficou larga, né? Ficou larga essa bermuda aí, é. Poxa, você tá gordão, velho. Tá, não tô, não. Tá, não. Ah, vai escovar o dente agora? Tá, não. Vamos lá escovar o dente, então. Caraca, hein. Eu não vou espirrar. Logo agora, velho. Cuidado, cuidado é corona. Meu Deus, peguei. Você viu isso, ele, ó? Tá louco. Parece que é um dragão que vai espirrar muito. Vai jogar fogo, né? É. Você escova. Escova o dente, cara. Tem que escovar o dente. Nossa. Nossa. Ui, ui, ui. Olha esse cabelão, hein. Vamos cortar e fazer doação desse cabelo? Não. Vamos. Não. Se nós doar esse cabelo, ajuda uma instituição. Não. Vamos ou não vamos? Não. Sabia, sabia, sabia que tem bastante gente que não tem cabelo, Pedro? É. É o vovô Naté, eu não tenho. Não, mas vovô Naté é normal. Agora tem criança que não tem cabelo por causa de outros problemas que precisam de um cabelo que nem eu tenho para fazer uma peruca. Não peruca. Eu não quero. Você não quer o quê? Eu não quero. Não quer o quê, cara? Vamos cortar esse cabelo lá. Vamos falar que nem bebezinho. Como eu meti, e a gente vai colocar nas fases do ventilador, e daí a gente vai fazer ele girar. Vamos colocar duas de cada vez, só para ver como acontece. Ou, vamos colocar uma, fazendo com uma, e depois a gente coloca duas. Você está pegando a minha voz? É o óbvio, né, Fernando? É a bilheta. Vamos lá. Agora vamos coercer. Agora a gente quebrou. Vamos colocar duas, fazer duas de cada vez, né, Pedro? É. Duas. Duas. Eu tiro mais, papai, não ponha desbalanceada. É, vamos colocar duas de cada vez. Tem que colocar assim, Pedro. Ponha aqui e aqui, porque aqui eu estou segurando para não virar. Solta. Segura aqui, papai. Segura aqui. Solta, pode soltar. Segura assim. Aqui, ó. Segura. Isso. Tira a mãozinha. 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 Foi. Não, acabou. Acabei. Ixi, aí, ó. Foi maior. Dura. Só tem. Tá. Agora dá mais uma cor para ele, para durar. Colocou. Tá um pouco Desbalanceado Agora tem que ser essa Não, 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 deixa não Ele não rolou ainda Ele vai escapar Colar bem colado Não tem que ele ficar aí, né? É Quando ele for girar Ele vai soltar Tem que colar bem colado Senão não funciona É, não vai funcionar Não, é bonito Ó, firmou Agora, vamos colocar outra aqui, ó Esse aqui, filha, já tá pronta? Segura pro papai Segura Segura Daí a gente vai colocar Agora a gente vai colocar Solta Olha, prendeu Rasgou Sombra muito mais Essa vai tocar fogo Terrigo De não tocar, né papai? Solta Ó, bem firme Tá licença, papai? Ó Bem firme Papai, também eu me lembrei Uma coisa Nunca faça isso Na presença de um adulto Nunca faça isso Nunca faça na presença de um adulto Acho que você ia falar o contrário É Nunca faça Não pode fazer sozinho Sempre na presença de um adulto Não Não faça sozinho Na presença de um adulto Se você for Colocar fogo aqui Você vai seimar No caso de queimar tudo Agora tem que ficar Vamos lá, Pietro Colocar hoje Ó Acender agora Agora a gente vai acender Acender os dois de uma vez Só Olha lá Acender os dois Olha lá, Pietro Então, galera Nós fizemos aí o A nossa experiência Mas não deu certo Foi muito barulho É, o Pietro Na verdade a gente não pode fazer Aqui dentro de casa A gente fez aqui na garagem Incomoda os vizinhos Fez uma barulheira muito alta E aí Ele foi a só Ele foi a só Sim Tu Quando eu comprei lá Os busca-pé A moça não me falou pra mim Que ele explodia no final Na minha imaginação Ele só ia queimar E não ia terminar Desse jeito Mas a gente vai dar Continuidade desse vídeo A gente vai fazer de volta Só que a gente agora Vai num lugar mais aberto Um campo assim Descoberto Assim que não tenha Né, que não tenha problema E a gente vai fazer A finalização desse vídeo Tem ainda três busca-pé Pra gente estourar no ventilador Mas ficou legal Ficou top Vocês viram que ficou bem top Então, galera A gente vai fazer A parte dois Desse vídeo A gente vai num lugar Assim Mais descampado Aperto Pra não ter problema De incomodar vizinho E fazer aquela barulheira Danada, né Então a gente vai Num lugar mais descampado A gente vai ficar Fazer isso aí Fica esperando esse vídeo Beleza? Se você chegou até aqui Não se esqueça De inscrever no nosso canal Né, Pietro? É... Deixar aquele like, né? E apertar o sininho E compartilhar com a galera Aí Isso aí Até o próximo vídeo Tchau, Pietro Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu quero que eu Eu quero que eu Eu quero que eu